Não é toda vez que eu trago mais notícias de Bloodborne, ó Tá gravado aqui, tamo gravando hoje, notícia boa de Bloodborne E hoje é mais que um update do último vídeo que a gente trouxe no canal Falando do porquê possivelmente a gente não ia ter um Bloodborne Com base ali numa alegação do Jeff Grubb Que é um cara que já, né, tem acesso a diversas informações E eu já até mostrei no outro vídeo a lista de coisas que ele acertou Ele tem muito acerto de coisas e alguns rumores que ele fala E um desses rumores que eu achei muito estranho E a gente comentou isso no vídeo Que eu achava que não tinha muito cabimento Que era que a Sony não faria um Bloodborne Remastered Ou um port pro PC Pelo fato de que o código da From Software Era algo extremamente problemático para se fazer um port O que era muito estranho Porque a gente tinha duas coisas muito claras Que já aconteceram e que não faria sentido o Bloodborne ser uma bagunça de código Primeiro é o fato de que a gente teve o remake do Demon's Souls Não fazia sentido um jogo que do Demon's Souls foi possível E Bloodborne que são anos de evolução e aprendizado de uma empresa Ter um código num nível que seria muito complicado fazer sem a ajuda da própria From Software Que a Sony não conseguiria fazer sozinho É muito estranho E segundo nós temos o caso do Lance McDonald Que ele é um modder que eu gosto bastante Ele faz versas descobertas, mods, etc E ele já trouxe o mod pro Playstation 4 Pro Se eu não me engano Se você tiver ele desbloqueadão Que este mod aí desbloqueava 60 FPS do jogo E eu falei, pô é muito estranho O cara consegue fazer isso O modder que é uma pessoa E a Sony tem problemas de fazer um remaster Que é basicamente aumentar a resolução em FPS Que eu acredito que seria um remaster do Bloodborne E aí agora nós tivemos umas coisas muito interessantes Além da gente ver que essa informação é estranha e possivelmente não é verdadeira Também nós temos uma revelação de que existe um Bloodborne no PC Eu pelo menos não sabia dessa informação Mas nós temos uma informação aqui do próprio Lance McDonald Ele falou aqui, ele veio e falou sobre essa questão Eu tava realmente esperando a resposta dele pra fazer um próximo vídeo Provavelmente ele daria alguma alegação com um conhecimento maior Já que ele conhece muito bem a questão de mods do Bloodborne E sim, ele chegou e falou aí com as seguintes palavras Ele falou o seguinte Eu não sei aonde a From Software, a engine da From Software é bagunçada Ou é um código de garrancho A ideia continua vindo Não é verdade E é literalmente tem zero barreiras Entre o Bloodborne e um PC de 60 FPS Um PS5 porte lançamento Ele fala que a Sony pode fazer isso qualquer hora que eles quiserem Sem nenhum suporte da From Software Ou seja, a preguiça da Sony não ter lançado isso até agora Ele inclusive fala um pouco mais depois Ele fala que um patch de 60 FPS Na versão de PS4 Foram duas linhas de código apenas que precisaram ser mudadas Então a Japan Studio teria aqui Duas de códigos que foram mudadas Então tipo assim Realmente é um gatilho que você muda ali E que você consegue habilitar os 60 FPS Claro que isto não é 100% tudo Porque no Dark Souls lá do PC No PC, o primeiro Dark Souls Você tinha o patch de 60 FPS Da Java o jogo de 60 FPS Mas isso causava alguns bugzinhos Que as vezes acontecia De você descer a escada, por exemplo E se bugs descer a escada Você varava o chão, por exemplo Porque o jogo foi construído na base dos 30 FPS Então, assim Sim, você vai conseguir desbloquear um modo de 60 FPS Mas pra você lançar isso num remaster Isso tem que estar mais polido Então não é só essa questão Tem que ver como o jogo total vai se comportar Já que o jogo da From Software Assim como Dark Souls Ele foi construído na base dos 30 FPS Mas dá a entender que sim De fato é É algo fácil de fazer E que só necessita disso E de ajuste Observar os impactos Dos 60 FPS Em algumas animações Algumas coisas E, cara, é um negócio que é zero gasto Deve ser um gasto mínimo fazer isso aqui Você pega dois programadores ali e faz Tá, tô exagerando um pouco, né? Porque você tem um controle de qualidade Tem que ter um pouquinho mais de gente Mas não é um negócio difícil pra vender Sei lá, por 40 dólares É um dinheiro fácil, né? Então, é muito tranquilo isso aqui E ele continua falando Que a Japan Studio Construiu o jogo Rodando com base no Windows 7 Tá? Quando eles foram desligados da Sony Que vocês sabem Que teve o caso Que a Sony fechou a Japan Studio Que é o estúdio responsável Bloodborne O produtor de Bloodborne Foi trabalhar em outro jogo Que é o Wolong Eles falaram Que a Sony Ainda provavelmente Tem esta build Feita no PC Nos seus arquivos E assim como Todo o código pra isso Ele viu isso Ele falou E assim O Lance McDonald É um cara que eu confio bastante Tá? Na maioria das coisas que ele fala Porque de fato Ele é um cara que conhece muito O código da FromSoft Ele mexe muito Ele já foi visitar Eu acho que A empresa do Demon's Souls Lá A Bluepoint Na época Ele conhece muito do código Como é que funciona O cara mexe com o código da FromSoft Há muito tempo Então Ele tem uma certa confiabilidade Uma confiabilidade pra mim E Que é maior que o Jeff Grubb Que falou sobre isso E não só isso Porque Desde aquele vídeo lá Eu falei É muito estranho É um negócio que não fazia Tanto sentido assim Parecia ser falso Tá? E aqui A gente tem o Lance McDonald Eu particularmente Acredito muito mais no que ele fala Porque ele tem muito mais Conhecimento técnico do negócio Do que o Jeff Grubb Tá? Ele inclusive falou Que Isso é uma informação Muito tosca E tal E que não faz Sentido Então O jogo Ele existe uma versão Que foi construída no PC Tá? Com base no PC Talvez de teste Eu não sei Tá? E ainda está nos arquivos da Sony Então tem um projeto de Bloodborne no PC Cara Isso é muito interessante Isso aumenta um pouco As nossas esperanças Que um dia esse projeto Possa ser retomado Se a Sony assim quiser E a gente não precisa Dar From Software Pra isso Como demonstrou o Demon's Com a Bluepoint Isso aí a gente já sabe Então cara O Bloodborne Remastered Ainda é plausível A gente ainda pode dar aquela Hypadinha Eu acho que vai aparecer agora Não acho Eu acho que Com o God of War Hype Talvez ano que vem Possa aparecer Mas eu acho que a Sony Esquece tanto Eu não sei O que acontece Eu não sei se ela está esperando Esse hype De God of War Passar Aí ela depois Vai anunciar o Bloodborne Porque com base no Elder Ring Ele agariou muito Ele adicionou muitos Fãs novos A fanbase Pode ser que seja Uma estratégia da Sony Fazer isso Mas é esquisito Esse descaso Esse esquecimento Do Bloodborne Aí Tanto pro Um remaster Tanto pro PC Vários jogos mais recentes Chegaram no PC E o Sony Que tem uma fanbase Tão grande Ele não chega Demora Eu torço Que pelo menos Essa demora Seja pra fazer Um projeto legal Bem feito E que Quando sai Se for um remaster Seja um remaster Caprichado Aí a gente fala Demorou Beleza Demorou Porque Estão fazendo um negócio legal Pelo menos isso Mas é isso Então Aqui ó Viu Pra falar que eu Só não trago Desilusões Pra vocês Que querem um Bloodborne Tá Um Bloodborne Remaster Pode acontecer ainda Pode vir pro PC Bloodborne 2 Aí Não vou Não vou exagerar Não vai ter Meu amigo Esquece Bloodborne 2 Não vai ter Pode ter um concessão espiritual Que eu queria também Mas o remaster Ainda está em jogo Ainda Dá pra gente sonhar E não receber nada em troca Mas dá pra gente sonhar Ainda pelo menos E é isso Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um abraço Um beijo do cocô E até a próxima Tchau 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 Tchau